Vá, acelere, acelere Eu sou o toque Daquele jeito, e aí Zé, o piranha Aí se garantir Se garantir Ui, só tá estralando O que é que nós faz pra você né rapaziada Salve rapaziada, salve família Lua 001 começando mais um vídeo rapaziada No vídeo de hoje mano, venha me aproveitar Feito vocês vir aí no vídeo anterior Eu e o menor desafiou um Outro no grau, tá ligado, pra ver quem levantava mais a moto Se você não viu rapaziada Assim quando terminar esse vídeo Dá uma corridazinha lá, tá ligado E deixa seu like lá e o comentário pra ver quem ganhou Hoje rapaziada, no vídeo de hoje Tamo aqui com o menor de novo Daquele jeito Meu mano ali ó, Yuri, daquele jeito rapaziada No vídeo de hoje mano, nós vai tá Deixando ele andar na cinquentola Aí rapaziada, nós vai tá deixando ele andar Ele já tem mais ou menos uma noção Que lá na frente de casa mesmo Já dei uns toquezinho, tá ligado Vamos diretamente pro vídeo Chega Aí rapaziada, lembrando Mesmo aqui ó No canto vazio, mostra aí De um lado e do outro Mesmo vazio, tá ligado Tá com segurança, ele tá ali ó Mostra ali, tá de sapato E de capacete, tá ligado rapaziada Mesmo assim tem que ter segurança em primeiro lugar Tá ligado não Vai, né que mais Bota a primeira pra baixo Não é Vai Dá um segundo aí Pai a volta Pai a volta Segura aí engreagem Pai a volta Vai Segura e pai a volta Segura, segura Pai a volta Devagarzinho Vai Acelere 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 Oxi, o menor já é o toque É ou não, né Daquele jeito Vai puxar o irmão rapaziada Vai continuar o legado É ou não Vai, né Solta o maior acelerador Ai, o menor é o toque já Cheio na tua garupa Para aí Segura a entidade Vai, cheio Mais que um Luta Ali Passou mais de segundo Você não tem ideia ainda É, tá baixo Vai Tocou o segundo Daquele jeitão Vou pirrar o toque Tá bom Segura a embreagem Volta uma pra trás Pai a volta Acelera, acelera Solta a embreagem Segura a embreagem agora Pra fazer a volta Vai, devagarzinho Vai acelerando Vai acelerando Acelera, acelera Mas senão te estanca Oxi, o pirrar já é o toque Meu filho A pé leva do gal Joga a segunda Vai embreagem Vai Vai embreagem Olha aí Tocou o segundo Daquele jeitão Tá desenrolado Vai, vai Dá pra fazer a volta ali na frente Segura a embreagem Segura a embreagem Segura a embreagem Volta uma pra trás Bom, tu vai fazendo a volta Só vou fazer o freio Senão não vai Vai, acelera Olha aí Para lá Para lá pra embreagem Agora Para lá pra embreagem Agora Vai, vai a volta Na melodia Como é, no punho Vai Segura a embreagem Vai Vai, faça a volta agora Vai, me gira Solta a embreagem Acelere Acelera, acelera Tá em segunda Segura a embreagem Não, deixa Vai, para lá Vai, agora E aí E aí, o que Achou o que Tira o capacete Para falar Achou o que Diga aí Manda o salve aí Para a galera Diga aí Eu sou o toque Daquele jeito E aí, Zé O piranha Você ganhou aqui ou não Daquele jeito Foi ou não Diga nem mais nada Cachorro belga Pode soltar ela agora Qualquer uma Na mão do meu irmão E a Falco, mano Será que a Falco vai Tu acha E aí, rapaziada Será que Pronto, rapaziada Se vocês comentarem bastante Nós vai trazer um conteúdo Delicato E aí, rapaziada Eu acho que vocês estão achando Eu sou doido, né Mas é isso aí, rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Tá ligado Se gostou Deixa aquele like Ativa a notificação Para não perder nada E aí, rapaziada Tamo junto Forte abraço E aí, rapaziada E aí, rapaziada